E aí galera, tubarão na área, trabalhando pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, evolução, vídeo de hoje, tá tentado, tá atento, tá atento demais, porque hoje nós vamos tentar buscar o máximo de pontuação aqui, galera. Vamos com tudo, vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui, tá certo se nós estamos com nível baixo aqui, mas antes da gente começar aqui, ó, brota o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho e compartilha o vídeo com a amiga de vocês e vambora pro jogo, rapaziada. Vamos pro jogo que o couro vai comer agora, tá vendo aí, ó, 700, rapaz, 704, é o recorde com Godzilla, moleque, será que a gente consegue isso daqui? É difícil, mas nós vamos bater o recorde aqui com ele, cara, vamos buscar, galera, vamos buscar, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar e vamos com tudo, galera, vamos com tudo. Chegamos aqui, hein, rapaziada, chegamos aqui, ó, já chegamos aqui pra pegar tudo que tem direito aqui, ó, beleza, eu quero ver se eu consigo pegar o recorde todinho aqui, rapaziada, vambora, ih, deu aquela travadinha aqui, ó, de lei toda vez que começa a gameplay, né, dá aquela travada, será que aqui tem o... Ó, moleque, beleza, show de bola, vambora, pega aí, ó, pega aí, ó, boa, já vão utilizar o poderzão aqui bolado, isso aí, moleque, isso aí, tritura todo mundo aqui, ó, vambora aqui, boa, garoto, aí sim, parceiro, aí sim, ih, peguei ele, pensei que já pegou eles aqui, cara, não peguei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou lá, vou lá pro outro mapa lá, porque todo mundo sabe que a pontuação tem que pegar no outro mapa lá e já era, destruímos já, já estamos com o poderzão boladão, uh, 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 Caraca, moleque, o bichinho tá como? Carne de pescoço mesmo, hein, cara, eu botei aquela orelha de... Qual o nome? Orelha de... Esqueci, galera, vamos entrar aqui, cara, vamos pegar ele aqui, beleza, show, já triturei e já engolido ali pelo portal, rapaziada, engolido pelo portal, pega todo mundo aí, ó, boa, moleque, ih, parceiro, aqui o bagulho é insano, cara, aqui o bagulho é insano, eu acho que deu uma melhorada ali nos bonecos ali, Ih, cara, não deu uma melhorada ali, rapaziada? Beleza, show de bola, pega todo mundo aí, ó, o bom que ele não é tão gigante, né, cara, dá pra gente poder passar de boa ali, tá? Boa, isso aí, ó, ih, moleque, ativou, ativamos o poder do mal, ativamos o poder do mal aqui, ó, boa, isso aí, assuda todo mundo aí, cara, travou, moleque! Jogar no emulador ruim é isso, cara, que às vezes estrava, né, rapaziada? Às vezes estrava, mas tá maneiro, beleza, show de bola, vambora aqui, ó, pega ele, isso aí, ó, moleque, isso aí, ó, eu vi um... Cadê? Será que ainda tem engenharia mais aqui ainda, galera? Será que ainda tem engenharia mais aqui, ó? Vamos fugando todo mundo, cara, vamos fugando todo mundo aí, sem dó, sem piedade, porque a gente aqui é do mal mesmo! Uh, 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 febre de ouro já, cara? Febre de ouro de novo aqui? Beleza, show, pega aí, ó, boa, ih, opa, tamo passando direto aqui, ó, não tá abrindo a boca, não? Abre a boca, bebê! Que isso, moleque, beleza, show, show de bola, esse, essa áurea que ele fica em volta dele aí é top, hein, rapaziada? Vambora, desce aqui, ó, boa, aqui tem gema, ih, não peguei gema aqui, não? Peguei gema aqui, não, opa, tiraram a minha gema daqui? Que isso, ah, é aqui, ó, galera, é aqui, tubarão tá esquecido aqui das paradas, vambora, rapaziada, vá botando aquele like, se inscreve no canal, beleza, show de bola, depois eu vou fazer uns comparativos aí, hein, depois eu vou fazer uns comparativos aí, show, vambora, moleque, pega tudo, tuba, pega tudo aí, pega tudo, deixa nos comentários qual outro jogo aí que vocês jogam aí, rapaziada, qual outro jogo que vocês jogam, um jogo de dinossauro, de tubarão, dragão, deixa nos comentários aí, pro tubarão saber qual os jogos aí que vocês estão jogando aí, beleza, a não ser esse Hungry World, Hungry Shark Evolution, tá? Vamos lá, deixa nos comentários aí que tubarão gosta de saber, moleque, gosta de saber, tubarão, todo mundo tá ligado que o tubarão gosta de trazer vários jogos no canal aí, entendeu? Deu na T a gente traz, galera, deu na T a gente traz aí, tá maneiro, pega tudo aí, ó, suga, boa, uh, uh, moleque, o bicho é cão chupando manga mesmo, parceiro, vambora, opa, show, Isso aí, moleque, isso aí, ó, boa, isso aí, tinha que ter, ah, Ubisoft tinha que lançar um jogo desse aqui, rapaziada, de, como é que se diz, de dinossauro, né, cara, ia ser da hora, né, caraca, o jogo desse aqui de dinossauro, Pô, não sei como é que eles iam fazer, não, porque teria que ser na terra, né, ia ser louco, 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 cara, eu, com certeza, ia curtir demais, beleza, show de bola, bem, vamos lá, rapaz, Opa, veio o joia aqui, hein, galera, veio o joia aqui pra gente aqui pegar aqui, ó, isso, come tudo, galera, come tudo aqui que tem as paradas aqui em sanidade, moleque, boa, parceiro, isso aí, moleque, Suga todo mundo aqui, porque a gente aqui é brabo, rapaz, toma quantos minutos, 1 minuto e 22, hein, galera, 1 minuto e 22 ainda, pra gente poder brincar aqui, ó, boa, 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 Pega aí, ó, ih, já ativei o poder de novo, cara, acabou um, já veio outro logo atrás, malandro, aí, é top demais, cara, beleza, show de bola, vamos ver, cara, vamos ver se a gente não morre, tá, galera, vamos ver se a gente não morre, beleza, show, Pega aqui, ó, joiazinha pra gente aqui, ó, pinguim, esse daí, moleque, pinguim da vida pra gente, galera, pinguim da vida pra gente aí, ó, boa, isso, moleque, caraca, eu pensei que já ia atacar com outro poderzão ali, Enrolado, vamos por baixo aqui, galera, vamos por baixo aqui, ó, ativamos aqui, ativamos, tomo na febre de ouro, boa, moleque, sobe aí, tuba, sobe aí, vamos com tudo aqui, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar aqui, rapaz, não peguei eles ali não, hein, passei batido aqui, rapaz, o que que tá acontecendo, moleque, tô pegando eles, Aquela travadinha de leve aí, né, rapaziada, que só vocês sabem, vamos lá, isso aí, ó, ô, parceiro, o caldo tá entornando, hein, o caldo tá entornando, vambora, pega aí, ó, ó, ô, suga geral, caraca, suguei ele ali, boa, Pega todo mundo aí, galera, pega todo mundo aí, boa, boa, isso, garoto, isso aí, ó, vambora, 1 minuto e 5, rapaziada, 1 minuto e 5, nós temos 25k ainda de... Tá fraco, né, galera, tá fraco, eu pensei que a produção vai vir mais rápida aqui, ó, mas vamos lá, pelo menos parece que, sei lá, de repente ele não morre, né, cara, demora a morrer, isso pode contar a favor, né, E você pode contar a favor aí, boa, isso, garoto, isso aí, ó, opa, pega todo mundo, galera, pega todo mundo aí, ó, já, já a gente vai pegar aqui, já vai ativar o poderzão, ativa o poderzão, ativamos o poderzão aqui, bolado, pega todo mundo aí, ó, ufa, fizemos uma pontuação aqui doida, hein, moleque, fizemos uma pontuação aqui doida, show, show de bola, desce aqui, ó, não dá, beleza, isso aí, a gente tem que subir, né, galera, tem que subir aqui, pegar todo mundo aqui, Que a gente, opa, pega as foquinhas aí, ó, as foquinhas não, os pinguim, né, galera, os pinguim que dá vida pra gente, né, rapaziada, os pinguim que dá vida pra gente aí, ó, tô com a vida cheia aqui, beleza, show, pega aí, ó, desce, vamos lá, ó, dou o poderzão lá, aí a parada enche, né, galera, quando a gente usa o poder aqui, ó, ó como é que é top demais, caraca, malandro, iiii, moleque, deixa nos comentários que ainda não tem ele, cara, que ainda não tem ele, tem que guardar, rapaziada, guarda moedinhas aí, Eu já ensinei vários vídeos aí como conseguir moedas aí no jogo aí, gemas, né, tá, pra você estar comprando os tubarões de vocês aí, que vem várias promoções aí, então você consegue, tá, de boa, mesmo se vocês tiverem um nível acima, tá, rapaziada, vocês conseguem pegar tranquilamente, tá, pega todo mundo aí, ó, boa, isso aí, ó, isso aí, moleque, isso aí, ó, vamos ver se a gente tá com proteção, né, galera, tá com proteção, né, assim mesmo, pegar uma baleiona aqui, ó, ó, senhor bocado, Carra, boa, garoto, boa, ih, moleque, isso aí, parceiro, pegamos o Godzilla, hein, pegamos o Godzilla aí, ó, show, bora, pega, o jogo tá, o jogo tá trolando o tuba, mano, o jogo tá trolando o tuba, e a vida tá acabando, galera, a vida tá acabando, não pode morrer, galera, não pode morrer, vambora, a gente não pode morrer, hein, galera, não pode morrer, Se não, não tem graça, a gente morrer, pega ali, ó, mobdique ali, ó, boa, senhor bocado, ih, moleque, peguei todos, não, tá faltando o Lago Ness, tá faltando uns aqui, que eu não lembro mais, hein, galera, vocês que são os caras aí, deixa nos comentários aí, ó, pega aí, ó, boa, pega o barco, pega o barco aqui, beleza, show de bola, vamos que é top, o plano é que a gente vai limpar geral aqui, vambora, 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 E, rapaz, o bicho é o quê? É sinistro, hein, galera, ô, pegamos, pegamos aqui, ó, o caixotão do dia, já tinha esquecido dele, boa, pega aí, ó, o barão branco, pega esse puta aí, ó, pega esse puta aí, pega aí, ó, ó, o que a gente fez com ele, galera? Agora, destruímos, destruímos, Lago Ness, Submarino, não peguei aquele Submarino ali, mas vou pegar ele agora, boa, garoto, boa, pega tudo aí, ó, toma o Ibra, que isso, olha isso, rapaziada, olha o estrago, moleque, olha o estrago, pensei que ia pegar aqui, ó, pega o seu bocarra, boa, pega geral aqui, ó, explode ele, boa, 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 Opa, pegamos aqui, ó, pegamos aqui, tá bonito, tá bonito, pega aí esse varonzinho aqui, beleza, já tomo aqui na febre de ouro aqui, ó, vamos descer, galera, vamos descer aqui, ó, pega aqui, ó, opa, caraca, malandro, a gente não pega? Boa, desce aqui, galera, desce aqui, vamos quebrando o que tem direito aqui, vamos pegando todo mundo aqui, rapaziada, vamos pegando todo mundo aqui, porque tudo é nosso aqui embaixo, tudo é nosso aqui embaixo, aqui, tudo é do tuba, beleza, show, suga geral, suga geral, opa, quebra, peguei aqui, ó, galera, peguei quem aqui, ó, ih, moleque, pegamos o chefe todinho aqui, rapaziada, pegamos o chefe todinho aqui, ó, 126 milhões aqui, dá pra bater o recorde com ele, mas tem que ficar muito tempo jogando, hein, galera, tem que ficar muito tempo jogando, aqui, entendeu, que aí dá pra bater o recorde, ó, aqui é criatura do mal, malandro, vamos lá, vamos lá, boa, pega todo mundo, parceiro, hi, 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 caraca, ele abre aquele bocão do mal ali, filho, já era, malandro, já era, vamos lá, para de travar, para de travar, pelo amor de Deus, parece que ele tá ficando lerdo, cara, ele tá morrendo aqui, tá morrendo, tá morrendo, pega ele aqui, ó, boa, caraca, não atira no tuba, não, ai, salvou, mano, salvou, é, a vida dele já tá indo pro Belelé, ó, hein, galera, ó, já tá ficando cansado ele, o jogo já tá começando a roubar a gente, o jogo já tá começando a roubar a gente, hein, galera, o jogo já tá começando a roubar a gente, beleza, show, pé, caraca, peguei todos os monstros aqui, hein, olha isso, rapaz, 157 milhões, hein, cara, tô, sei não, hein, galera, sei não, hein, acho que dá pra bater o recorde, não nessa gameplay, mas na próxima, com certeza, hein, só a gente pegando a manha dele, evoluindo ele aí, ah, não sei não, hein, Godzilla, se prepara, hein, se prepara, mas aí, tá vendo aí a vida dele, ele enche, mas já tá acabando rápido a vida, hein, cara, tá acabando rápido a vida aí, ó, peguei, destruiu o Lago Ness, cara, destruiu o Lago Ness, destruiu a gaiola das popozudas aqui, ó, ih, moleque, aí sim, tuba, aí sim, pega todo mundo, boa, desce aí no miudinho, no sapatinho, vamos lá, vamos lá, pega geral aqui, pega geral aqui, ó, ó, pega a mobdique aí, boa, isso, garoto, isso aí, ó, vai por cima aqui, ó, vem atravessar lá, pegando todo mundo lá, boa, isso aí, ó, 175 milhões aqui, ó, rapaz, ele é do mal, malandro, ele é realmente do mal mesmo, o bicho é feroz, cara, o bicho é feroz, vamos lá, vamos lá, pega o do barco aí, boa, garoto, boa, vamos, que vamos, que vamos, que vamos, gaiola lá, ih, sai pra lá, parceiro, pega aí, ó, febre de ouro de novo aí, ó, caraca, é muita febre de ouro, malandro, é muita febre de ouro aqui, ó, boa, pega aí, ó, geral, pega, ih, moleque, Godzilla de novo, cara, Godzilla igual, a gente pega igual água, passa igual água por eles, mano, vamos lá, vamos lá, Boa, isso aí, ó, pega aqui, ó, boa, isso aí, ó, vamos lá, vamos lá, já era, já era, ah, moleque, aí sim, Boa, parceiro, pega todo mundo aí, ó, pega todo mundo aí, destrói essas paradas aqui, porque é vantajoso pra gente, tá, quando os troços pararam daqui, vambora, vambora, volta, tuba, volta, volta, que aí, rapaz, o jogo tá ficando travando aqui demais, cara, tá vendo, tá travando demais aqui, chegamos num determinado poder aqui, começou a travar, hein, moleque, pega, cadê, 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 desce aqui, não vamos morrer não, não vamos morrer não, ah, galera, tá certo, galera, tá certo, aí 197 de ouro aí, é, então o vídeo de hoje vai ser esse daí, eu espero que tenham gostado aí, valeu, galera, tamo junto, abração, fui!